Olá pessoal, aqui é o Henrique do blog Cyberine e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver a questão 3 do pós-comp 2019 Antes de começar eu quero apresentar para vocês o Amazon Prime Para quem não sabe o Amazon Prime é um serviço onde você paga uma mensalidade que atualmente é R$ 9,90 E com isso você tem acesso a filmes e séries ilimitados que você pode assistir em qualquer dispositivo Você tem frete grátis para os produtos que possuem o selo Prime na loja da Amazon E também tem acesso ao catálogo de músicas do Prime Music Eu vou deixar o link na descrição onde vocês podem fazer a assinatura caso vocês se interessem Se você nunca testou o Amazon Prime antes, você pode fazer o teste gratuitamente por um período de 30 dias E ele não tem fidelidade, ou seja, caso você não goste, você pode cancelar ele a qualquer momento O link é um link patrocinado, caso vocês façam a assinatura através dele eu ganho uma pequena comissão Agora vamos voltar para a questão O enunciado da questão diz Encontre a equação da reta S que passa pelo ponto A3,4 E que é perpendicular à reta R X mais Y menos 5 igual a zero Aqui ele dá as alternativas Com o que a gente tem que calcular Qual a reta perpendicular Observe que a questão tem um erro Porque A gente tem que encontrar a reta S Então na notação das alternativas deveria ter o S aqui ao invés do R Mas isso não atrapalha na hora de resolver a questão Particularmente eu prefiro trabalhar com a equação na forma de função Ou seja, Y igual a F de X Então eu vou isolar o Y Ou seja, Y igual a Passo X para o outro lado, ele é positivo Tem que trocar o sinal, fica negativo Passo 5 para o outro lado Menos 5 aliás Como ele é negativo, ele passa a ser positivo Aí Então eu vou trabalhar com a equação nessa forma Bom, o exercício Ele pede para a gente Calcular a reta perpendicular A essa reta aqui O que seria uma reta perpendicular? Bom, eu tenho uma reta Qualquer A reta perpendicular é uma reta Que forma um ângulo de 90 graus Com a nossa reta inicial Então o que o exercício pede é Dada essa reta E o ponto A34 Que a gente calcule uma reta que seja perpendicular A nossa reta inicial é R E ela tem que passar pelo ponto 3, 4 Bom, na geometria analítica Quando eu tenho uma reta na fórmula Y igual a MX mais N Onde M é o coeficiente angular Que determina a inclinação da reta E N é o coeficiente Linear Para que uma reta seja perpendicular a ela O produto do coeficiente angular dela Pelo coeficiente angular da outra reta Que eu vou chamar de Vou usar a letra A Tem que ser igual a menos 1 Menos 1 Então vamos lá Eu vou denominar a reta perpendicular A nossa reta R Deixa eu colocar um R aqui Só para diferenciar E o S é a reta perpendicular Que eu vou denominar como Y igual a X mais B Eu vou apagar isso daqui Bom, na nossa reta R O coeficiente angular M Que é o coeficiente que acompanha a X É menos 1 O coeficiente linear O coeficiente angular é o 5 Então, como a gente tem o coeficiente angular Para a gente calcular o coeficiente angular da reta perpendicular a R É só a gente usar essa fórmula aqui Então vamos lá O M é menos 1 Vou colocar entre parênteses Vezes o A Que é o coeficiente angular da reta que a gente quer calcular Tem que ser igual a menos 1 Isolo o A Que vai ser igual a menos 1 Dividido por menos 1 O resultado A igual a 1 Portanto, o coeficiente angular Da reta perpendicular a reta R Tem que ser igual a 1 Agora, observe que a gente só tem O coeficiente angular da reta perpendicular Essa fórmula não nos fornece o coeficiente linear Isso ocorre porque uma reta Ela possui infinitas retas perpendiculares a ela Todas elas com o mesmo coeficiente angular Então, para a gente calcular uma reta específica A gente precisa de mais uma informação Que nesse caso é o ponto A34 Ou seja, a gente quer uma reta Que tenha coeficiente angular igual a 1 No nosso caso é o A E que passe pelo ponto 34 Eu vou substituir o valor de A Na nossa reta S Bom, como a gente não vai precisar mais dessa reta inicial Então eu vou apagar A gente só vai precisar do ponto Então eu tenho Deixa eu colocar aqui Aí Y igual a 1 Que eu calculei aqui Vezes o X Mais B Que é igual Y igual a X Mais B Para calcular o valor de B Eu vou substituir os valores de X e Y Do ponto A Na Fórmula da nossa Equação S Que é a equação perpendicular Bom, o X aqui é igual a 3 Que é X é igual a 3 E o Y Igual a 4 Vamos substituir aqui 4 Igual a 3 Mais B Isolo o B Vou deixar o B No segundo membro A direita O 3 vai passar para o outro membro Membro à esquerda Com o sinal negativo Ou seja 4 menos 3 Igual a B 4 menos 3 É 1 Que é igual a B Ou seja O coeficiente Linear É igual a 1 Portanto A nossa Reta Perpendicular Vai ser S Y Igual a O A É 1 Então é X 1X 1 vezes X Vai dar X Mais 1 Porém o que acontece? As alternativas Elas não fornecem A reta na forma reduzida Então A gente vai ter que colocar Nessa forma aqui Ou seja Vamos ter que isolar Colocar todos os membros Aliás Vamos ter que colocar Todos os termos À esquerda Igual a 0 Vamos lá Bom Eu vou apagar Isso daqui Que a gente não precisa Isso daqui A gente já calculou Só vou precisar Da reta mesmo Da equação Reduzida Que fala Da reta Vamos isolar Quando jogar tudo Para a esquerda Então Eu vou ter Y X Passa Negativo Já que ele é positivo Menos X Menos 1 1 é positivo Passa negativo Igual a 0 Vamos lá A não pode ser AB não tem como Na verdade a única possível É AD Porém a gente vai precisar Fazer algumas transformações Para deixar igual Vamos multiplicar Os dois membros Da equação Por menos 1 Isso vai trocar o sinal De todos os termos Menos 1 Zero Porque Zero Vezes qualquer coisa Vai dar Zero Então vamos lá Menos 1 Vezes o Y Fica Menos Y Menos 1 Vezes menos X Menos com menos É mais Então vai dar Mais X É menos 1 Vezes menos 1 Mais 1 É igual a 0 Que 0 Vezes menos 1 Vai dar 0 A gente vai mudar A posição do X E Y Propriedade comutativa X é positivo Menos Y Mais 1 É igual a 0 Agora vamos olhar de novo Lá nas alternativas Ó X menos Y Mais 1 É igual a 0 Então a alternativa Correta A alternativa Correta é AD Então A alternativa Correta É a D Bom No blog Vocês tem Tem um post Explicando Como resolver a equação Como resolver a questão Passo a passo Mas basicamente é isso É Eu isolo Y Identifico o coeficiente angular Da nossa reta R Que é a reta Que o exercício nos fornece A partir do coeficiente angular Dela eu calculo o coeficiente angular Da reta perpendicular Ou seja Porque o produto Dos coeficientes angulares Das duas retas Tem que ser menos 1 Para que elas sejam perpendiculares Calculando o coeficiente angular Da reta perpendicular Eu utilizo o ponto fornecido Que é o ponto A34 Para calcular o coeficiente linear Aqui no blog Eu utilizo outra anotação Tipo Para a reta perpendicular Eu uso MP Para o coeficiente Para representar o coeficiente angular E MP Para representar o coeficiente linear Mas o cálculo é o mesmo Depois de calcular a reta Que é a reta perpendicular Que é Y igual a X mais 1 Você deixa ela na forma de equação Que é essa fórmula aqui Que é essa fórmula aqui A X mais B Y vai ser igual a 0 Você coloca todos os termos à esquerda Só daí Aí depois o sinal de igual à direita Que é o segundo membro Vai ter o 0 Multiplica tudo por menos 1 Se obtém a equação Da alternativa correta Bom, é isso Finalizando Deem uma olhada no post do blog Com a solução passo a passo Está bem melhor Que esse vídeo Como eu disse em um vídeo anterior Não sou uma pessoa muito eloquente Para fazer as explicações Inscreva-se no canal Dá uma olhadinha no Amazon Prime Caso você tenha interesse Vou deixar o link Na primeira linha Da descrição Obrigado por assistir Até o próximo